O Índio da Costa O Índio chegou, Índio da Costa Sangue novo ele traz, além dele ser gestor Vai mostrar como é que faz e acabou, caô Acabou, caô O Índio chegou, o Índio chegou Acabou, caô O Índio chegou, o Índio chegou Várias ideias e tem boa intenção Se você ainda não sabe, é o ficha limpa do povão E acabou, caô Acabou, caô O Índio chegou, o Índio chegou Acabou, caô O Índio chegou, o Índio chegou Vai fazer a diferença e mostrar o seu efeito Vote no Índio da Costa Cinco, cinco pra prefeito E acabou, caô Acabou, caô O Índio chegou, o Índio chegou Acabou, caô O Índio chegou, o Índio chegou O Índio da Costa Prefeito, cinco, cinco Acabou, caô O Índio vai botar pra funcionar O que não está funcionando